Salve pessoal, estou aqui mais uma vez com o Cláudio Kurita do Japan Rouse, da Japan Rouse lá em São Paulo e a gente está conversando um pouco sobre esporte, cultura lá do Japão e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está a expectativa dos japoneses para receber os jogos. Cláudio, mais uma vez, muito legal estar conversando com você, fala para a gente como é que é, em geral, a recepção do povo japonês quando tem um grande evento, o Japão já seja o Copa do Mundo também, de futebol, como é que é para os japoneses receber outras culturas de uma vez, um monte de gente chegando no país? Leandro, obrigado mais uma vez aqui conversando com vocês da EBC. A gente, o Japão, ele é um país que a gente está indo para a Segunda Olimpíada, então a Primeira Olimpíada foi em 64 e agora essa Nova Olimpíada que a gente acontece agora. E o Japão, sim, é um país super receptivo aos eventos esportivos, não só eventos esportivos, mas se baseando um pouco, falando um pouco de Olimpíadas, a gente está indo para a Segunda Olimpíada, fora isso, igual você comentou, nós tivemos uma Copa do Mundo, que é, junto com a Coreia, foi um super evento também, fora isso, vários mundiais de vôleibol, os interclubes, o pessoal brasileiro que adora o futebol, a grande maioria das finais dos interclubes, do próprio Flamengo, São Paulo, várias equipes que jogaram, jogaram lá no Japão, Japão era um sinônimo de, ou disputaram o Mundial no Japão, então, fora todos, ele tem uma característica muito grande, primeiro pela logística, o Japão é um país muito bom na parte logística, com o seu transporte público, com os seus trens, então, o trem bala, o shinkansen, que muita gente fala da eficiência desse meio de transporte, a gente tem a malha também aérea, então, o Japão tem uma logística muito boa, e uma infraestrutura ótima para a parte esportiva, então, tudo isso causa, dá um país que consegue receber muito bem esses eventos, a gente teve o último grande evento, foi o Mundial de Rugby, então, nós tivemos o campeonato de Rugby lá no Japão, que foi um sucesso, o Japão jogou e passou pela primeira vez, passou para as fases seguintes do Rugby, então, é super interessante essa forma, então, a hospitalidade japonesa, a gente tem uma palavra no Japão que fala o motenashi, o motenashi é a hospitalidade, então, o japonês tem essa forma de receber bem os seus visitantes, seus turistas, então, todos os turistas, quando vão para o Japão assistir um campeonato, assistir um torneio mundial, se sentem bem, se sentem acolhidos, então, é um país organizado, limpo, segurança também, então, isso a gente não precisa nem dizer, mesmo em Tóquio, onde vai ser Olimpíadas agora, é super seguro, você pode andar na rua, tranquilo, altas horas da noite, você não tem tanta preocupação, então, assim, é bem... Então, todas essas condições criam um país ótimo para receber esses campeonatos, esses torneios, e vira uma tradição, então, o Japão, cada vez que passa, sempre os campeonatos que sejam de modalidades, como atletismo, natação, sempre o Japão está se postulando para ser sede, né, dessas... por todas essas condições, né, e o país incentiva também isso, né, que tenham os eventos e que... e até mesmo para essa parte do turismo, né, trabalhar bastante essa parte do turismo, né, no país. E é engraçado porque o Japão, ele acaba que... ele remete muitas coisas boas para o esporte brasileiro, né, muitas vitórias, igual você falou, mundial de clubes, a própria Copa do Mundo, que foi jogada no Japão também, o Brasil foi campeão, então, dessa forma, assim, eu acho que tudo isso acaba também gerando um pouco mais de, de alguma forma, simpatia do povo brasileiro, assim, é mais um motivo para o povo brasileiro ver com um olhar mais simpático, né, ali a cultura, as competições disputadas no Japão. Não, com certeza, com certeza, o Japão, ele tem essa... é bem marcante, né, até mesmo, eu vou... vamos lembrar de algumas coisas também de esporte, por exemplo, Ayrton Senna, né, Ayrton Senna ganhou vários, né, os títulos, né, na época das corridas do Ayrton Senna, a gente, o prêmio de Suzuka era sempre o último prêmio, né, era o último circuito, então, a gente, quantas vezes a gente, né, assistindo Senna sendo campeão mundial, ganhando as provas em Suzuka, o povo japonês soube também admirar, e muitos, muitos dos japoneses amam, né, a história do Ayrton Senna, então, a gente tem o mundial de clubes, né, então, flamenguistas, são paulinos, gremistas, né, assim, é que tem muita gente que perde, né, e talvez não tenha tantas boas lembranças, mas, para a grande maioria das vezes, o Japão sempre foi muito marcante, né, os mundiais de vôlei também, aconteceram várias finais de mundial de vôlei, tanto feminino quanto masculino, e foi lá no Japão, então, é muito legal quando o Japão tem essa memória afetiva para o brasileiro, positiva, né, que traz essa felicidade e essas boas lembranças, né, quem não lembra do, do, de 2002, né, do Capitão Cafu levantando a taça, né, subindo no, 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 no púlpito de, no púlpito de acrílico. Lembrando o protocolo totalmente. Lembrando o protocolo total. E o brasileiro, e o japonês gosta disso, dessa espontaneidade do brasileiro, né, então, essa paixão, essa espontaneidade, né, os próprios coríntios, quando foi para o Japão também, então, aquela invasão de corintianos também no Japão, então, assim, o Japão, ele, ele, é claro, é bem diferente, né, como a gente já tinha falado nas últimas vezes, é bem diferente do, 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 do brasileiro com o japonês, mas o japonês, ele também gosta, né, dessa espontaneidade, né, e desse, desse calor humano que o brasileiro tem, né. Acaba que é uma coisa diferente para o japonês ali ver, né, de repente não estar tão acostumado a ver o povo meio maluco ali invadindo o país, deve ser legal também, né. Ah, é bem, é bem, é bem diferente, assim, as pessoas ficam até, assim, eles veem que são, que são estrangeiros, brasileiros, né, então eles olham, assim, e eles veem com, claro, com um olhar de, nossa, que diferente, né, mas eles, eu vejo que a gente, os japoneses, eles, eles têm essa, essa, essa admiração pela espontaneidade do brasileiro, né, então é bem, é bem interessante. Ô Claudinho, em relação a esse negócio de intercâmbio de cultura Brasil-Japão, assim, você acha que o povo japonês tem esse interesse de, digamos assim, entre aspas, se misturar com o brasileiro, mostrar um pouco da cultura na área de esporte, aprender um pouco com o brasileiro, ensinar também um pouco o brasileiro, se bem que já ensina bastante o brasileiro na parte das artes marciais, né, mas o que mais que a gente tem para falar sobre isso? Não, tem bastante, é bastante coisa, assim, de intercâmbio nessa parte esportiva, né, e até aproveito a oportunidade aqui para estar convidando, né, toda a audiência, né, da IBC para poder, aqui na Japan House em São Paulo, nós vamos inaugurar aqui um espaço, né, um lounge esportivo, né, que vai falar sobre Olimpíadas de Tóquio, a gente vai falar, muitas vezes, as pessoas estão comentando bastante, a gente tem os esportes novos, né, então a gente tem os esportes novos nessas Olimpíadas, a gente tem vários esportes, a gente não pode citar todos, mas no nosso espaço aqui, a gente vai falar muito sobre o skate, sobre o surf, né, sobre o beisebol, sobre o karatê, mas, a princípio, esses dois esportes, o skate e o surf, igual você está falando, essa coisa do intercâmbio, né, nós temos o Brasil hoje, né, com o Ítalo, né, com o próprio Medina, com todos, a gente, o surf é dominado pelo brasileiro, né, pelos brasileiros, e é muito legal que o japonês se interessa, né, e fica olhando os brasileiros, né, então a gente tem toda essa coisa, então aqui na Japan House a gente vai falar sobre isso, o skate também, né, então o skate que é a nossa modalidade, que a gente tem uma grande esperança de várias medalhas, né, nós estamos levando uma equipe, né, uma equipe muito boa, e tenho certeza que também o skate é a mesma coisa, então a gente tem até mesmo também muitos descendentes de japoneses que praticam o skate também, então todos esses novos esportes, entre outras atividades culturais, e a gente também vai ter várias atividades dentro aqui da Japan House, a gente vai estar com esse espaço aberto, a entrada é franca, então, Leandro, todo mundo, né, a gente convida aí todos, toda audiência da EBC para poder visitar o nosso espaço, é uma atividade cultural, e também falando sobre o esporte, então a gente convida todo mundo aí, a audiência, para que possam visitar o nosso espaço, possam aprender um pouquinho sobre essas Olimpíadas, né, a gente vai estar falando um pouco também como foi 64, né, através dos pictogramas, né, então a gente vai fazer a comparação dos pictogramas de 64 com os pictogramas agora de Tóquio de 2020, então, assim, para a gente é uma satisfação. Oi? Explica para o pessoal o que é pictograma. Ah, tá, vamos lá, é interessante isso. A gente tem os símbolos, né, e hoje ficou muito interessante que toda a Olimpíada, a gente tem os símbolos, né, de futebol, é aquele desenho, né, que representa o esporte, né, que é um símbolo, né, que é uma marca, e isso começou no Japão em 64, o Japão em 64, para dividir as modalidades olímpicas, separou através dos pictogramas, né, desses desenhos, né, que normalmente eles são monocromáticos, né, uma cor só, né, então eles têm os símbolos, e aí depois todas as competições olímpicas tiveram os seus símbolos, né, seus bonequinhos representados, né, e aí a gente vai mostrar essa comparação desses dois momentos, né, da Olimpíada de 64 e da Olimpíada dessa de 2020, né, então vai ser bem interessante, vai ser um passeio muito legal para a família, então, assim, não precisa, né, Leandro, ser especialista em esporte, o nosso lounge esportivo é algo que as pessoas, é para vir, para aprender, né, para curtir, então, assim, a gente convida toda a família, a todas as pessoas para estar conhecendo o nosso espaço aqui, que fica na Avenida Paulista, né, a Japan House aqui na Avenida Paulista, bem no comecinho, no número 52. É, o Claudio, se o pessoal quiser pegar mais informação sobre isso, tem algum site, algum lugar que ele pode buscar essas informações? Tem, tem, eu vou falar, tem, tem, a gente tenha, quem quiser mais informações, né, das exposições, né, e do lounge esportivo, podem estar procurando nas redes sociais, Japan House São Paulo, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente também tem um site, então, por favor, procurem a gente nas redes sociais, Japan House São Paulo, e o convite está feito para todo mundo poder curtir e entrar nesse espírito olímpico, que a gente sabe que essa confraternização do esporte, a gente viu várias cenas que são interessantes, então, essa confraternização do esporte é uma das coisas mais bonitas que tem, né, no mundo. Ele é permanente ou vai durar só durante as Olimpíadas? Ele vai permanecer nas Olimpíadas e na Paralimpíadas, então, a gente tem um bom período, né, então, ele acontece nesses dois momentos, no momento da Olimpíadas, na abertura da Olimpíadas, até no final da Paralimpíadas, a gente vai estar com... E fora isso, também, uma programação especial, a gente vai estar com uma programação especial, com lives, né, com algumas palestras, falando sobre esse tema, né, o tema olímpico, sobre esporte, né, então, vai ter uma invasão, né, de conteúdo nas nossas redes sociais sobre a Olimpíadas e sobre o esporte. Tá ok, Claudio, obrigado, então, por mais essa participação aí, e a gente vai se falando aí durante essas Olimpíadas. Valeu, obrigado, Leandro. E aí E aí E aí E aí